Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, como é que vocês estão aninhos? Tudo tranquilo? Bora pra mais um videozinho, a gente vai fazer um giro aqui de tudo que aconteceu no dia de hoje dentro do game Vamos trazer pra vocês aí jogadores que ainda não saíram em DME, mas vazou que vai sair nos próximos dias Tem também um DME que eu acho que, pô, não vai acontecer esse jogador entrar dentro do game Mas eu acho que todo mundo gostaria de ter dentro do game, que eu vou trazer essa curiosidade daqui um pouquinho também E temos novidade aí referente, né? As evoluções que vão sair no FC25, maninhos Mas antes de seguir com o vídeo, já sabe, se é novo, se inscreve no canal Lembrando também que nós temos nosso patrocinador oficial aqui Se você quiser comprar coins, eu indico o trabalho do pessoal da SafeCoins E as coins estão mais barato que vocês estão vendo nessa tabela aí Então, corre lá que o pessoal tem coins de todas as plataformas pra vender, beleza, maninhos? Link na descrição do vídeo Bora, manos! Então, esse aqui é o nosso elenco por enquanto, galerinha Deixei parado aqui pra vocês assistir, né? No iniciozinho do vídeo E... Enquanto que não sai nada de novidade A gente tá aguardando até o momento que eu tô gravando esse vídeo Vazou que ia sair o DME do Rodri Não saiu ainda A gente espera que pode ser que saia mais tarde hoje, depois da Copa América Ou talvez aí deixe só pra amanhã, né? Eu sei que o Rodri não tem nada a ver com a Copa América Porém, ele é da Eurocopa, mas aí ele pode trazer os dois DME de uma vez só, né? O Rodri talvez o vencedor aí entre Argentina e Colômbia, uma cartinha especial também Mas enquanto isso não acontece, a gente vai dar um giro aqui pelo que ele lançou no dia de hoje Pra falar bem a verdade, mano O conteúdo no dia de hoje foi bem fraco, né? Eu não curti tanto Eles lançaram aqui Uma melhoria de Escolha de ídolo, Repeteco 92+, Que eu não curti muito essa melhoria aqui Não fiz, também não faço melhorei de Icon Porque, cara, as poucas que eu tentei fazer Nunca deu certo Não é muito barato o 3DMES Eu acho que vale mais a pena esperar pros jogadores que vão sair Que vale muito mais a pena do que você jogar suas forragens fora aqui, né? Então saiu isso aí de novidade A gente tem também aqui É bem importante que eu acabei concluindo, né? Que foi os 5x85+, eu fiz as 3x Dessa vez Na live hoje mais tarde, né? Mais cedo, né? Da tarde Só deu ruim, galera Não tirei nenhuma carta de evento aqui Eu fui tirar só duas cartas repetidas no Picplayer No total a gente chegou até 11 cartas de evento até o momento Nenhuma é top Só aquelas mais fraquinhas, tá? No geralzão aí que todo mundo tá tirando E também a EA, né? Colocou aqui um DMzinho pagando um pacote Ouro Prêmio de Atletas Que é a grande final Que na minha opinião não vale muito a pena Um DM pequeno Pagando pouca coisa Eu não fiz ainda Não sei se vou fazer esse DM Beleza, Marinhos? De DM era isso O objetivo não teve nada Não teve XP também Acho que era isso Isso eu acabei não enganando Me esquecendo, né? Do conteúdo que a EA lançou no dia de hoje Beleza? Então basicamente, galera O que a gente teve é isso aí mesmo E aí vamos falar um pouco das novidades O que a EA ainda pode trazer dentro do game A gente tem aqui Por exemplo, né? DMEs de jogadores que vazaram É bem verdade que eu não sei Por exemplo, se o Akei e o Mamardashvili Vão vir aí também em DME Ou se viria um outro time Ou uma mini-relays Não sei Isso depende muito da EA Mas na minha hipótese Na minha ideia Eu acho que seria mais interessante Virem os três por DME Óbvio que um em cada dia A gente ainda tem toda semana Que vem ainda saindo essas cartas do evento Ou então eles poderiam aproveitar aí Pra colocar um em cada dia Na minha opinião O Rodri deve ser o primeiro a chegar aí Que vazou há mais tempo dentro do game Então a gente está esperando aí Que chegue a cartinha dele E, cara, o pessoal tem acertado As cartinhas todas No vazamento de conteúdo Provavelmente vai ser até Esse mesmo over aí Eu não duvido, tá? Então eu estou esperando Se eu lançar mais tarde isso Eu trago uma mini-análise Num videozinho bem curtinho Só pra colocar ali no YouTube Pra vocês ficarem sabendo O que eu achei da cartinha, beleza? Então, Rodri, Akei e Mamardashvili São os jogadores que estão vazados Até o momento que pode sair, mano Pode sair em pack A gente tem aqui um... Vou deixar pro final Esse jogador que eu falei Que é um jogador que eu gostaria que saísse Todo mundo gostaria que tivesse um jogo Mas acho que não vai aparecer, né? A gente tem novidades do FC25, galera Então, o pessoal vazou também aí Conteúdo É bem verdade que Pô, nem todos os vazamentos O pessoal acerta Mas a maioria eles acertam E eles vazaram Vocês estão vendo que tem Três cartinhas do Bellingham, né? Com cores diferentes Então, o que a gente tem de novidade? Que hoje a gente vai lá Pra fazer A evolução dos jogadores É aquilo que a EA Aquela carta que vai ficar Daquela cor que a EA Te obriga que ela fique Agora, parece que não, mano Parece que no próximo game No FC25 A gente vai ter bastante Variedade de backgrounds Do fundo da carta Ali pra você personalizar Aqui a gente vê três exemplos, né? Que muda a cor de fundo E pode ter muito mais aí Para o FC25 Isso seria muito bacana Acredito eu E outra Você poderá evoluir Mais vezes os jogadores Durante todo o jogo, né? Se a gente parar pra ver O CR7 Eu acho que deu pra evoluir Você evoluiu uma vez A carta dele Não deu pra evoluir Uma segunda vez A mesma carta, né? Então, teve cartas Que a gente não conseguiu Evoluir mais de uma vez Durante todo o jogo E parece que no próximo Vai mudar essa parte E vai trazer Uma maior evolução de cartas E eu também aposto, cara Que eles poderiam colocar no jogo É a evolução de goleiros Que a gente não teve No FC24 E não vai ter Se não teve até agora Acho que não vai ter mais, né? Então, evolução de goleiro É uma coisa que Era pra ter dentro do game Também, cara Na minha opinião Tá faltando isso aí E espero que aí Coloque no FC25 também Então, a gente tem Um volume muito maior De personalização nas cartas Atributos também Vai ser muito maior Né? E agora é esperar Pra ver aí O que que aí Vai trazer oficialmente Beleza? Beleza Marins do FC25 E pra nós encerrar Nosso videozinho Não esquecendo O jogador que eu prometi pra vocês Que todo mundo gostaria Que estivesse dentro do game, né? É o Lamine Yamal aí Destaque da Euro, né? Mano Com um jovem talento aí Jogou muita bola na Euro A Espanha aí Se sagrou campeã E realmente Eu queria que a Espanha Fosse campeã Vou mostrar pra vocês Os jogadores que eu tenho Da Espanha daqui a pouquinho, né? Que vão ocupar de over E, mano Cara Eu acho que não vai acontecer Eu não sei se pela idade dele Que ele vai ter 17 anos Ou fez 17 anos É menor de idade Não sei se ele coloca Essa idade de jogadores No game Mas fez falta, cara Eu acho que a EA Pecou muito nessa parte aí Se o rapaz já pode Disputar competições internacionais Já joga profissionalmente Por que que ele não pode Estar no game, né? Então Eu acho que isso aqui Foi um ponto muito negativo Pra EA nessa temporada Assim como o Hendrick Na seleção brasileira Óbvio que o Hendrick Que não jogou O que o Lamine Amal jogou Nem perto Mas era um rapaz aí Que poderia estar no jogo E o pessoal ia curtir pra caramba Uma cartinha dele, mano Então Torço pra quem ainda Coloca esse jogador Nesse jogo aí Mas Eu acho que só vai pintar No FC 25 A carta dele comum E aí ia torcer Pra que o próximo ano Ele jogue tão bem Quanto ele jogou essa temporada, né? Bora Vamos ver o nosso time, galerinha Quais os que o TNF tem aqui Deixa nos comentários Quais jogadores Que vocês tem que vão upar Pro TNF ficar sabendo aí Se vocês tem algum top aí Da Inglaterra Ou Até mesmo Da Espanha Eu tenho aqui, galera Um jogador que eu uso Titular Ou call, né? Que eu acho que não upa mais Se esperava que ele fosse Pra algum atributo Até 99 Mas eu acho assim, mano Como ele já tinha ganhado Uma playstyle a mais Que era a quarta playstyle E uma a mais de over Eu acho que ele não vai upar mais Então ele já tá no upgrade máximo Se eu não tô enganado, mano Tomara que eu esteja enganado Ele vai pra 96 Mas eu acho meio difícil De ele upar aqui Se alguém subir a informação Melhor que eu Pode deixar nos comentários E o grande jogador aqui Pra mim Por isso que eu torci muito Pra Espanha Hoje, né, mano? Era que o Pedri Ia upar pra 99 E ele vai upar pra 99, mano Então a primeira carta Que eu tenho em 99 Nessa temporada É a cartinha do Pedri Eu tirei ele Inegociável, né? E tá aí Vai ser o jogador Com o maior overall Do nosso elenco Ele tava empatado aqui Com o Puskas, né? E agora ele vai ficar Na frente do Puskas Em nível de over Tá, maninhos? É... Eu acho que não tem Mais ninguém Que pudesse upar Dessa partida Entre Espanha, né? Ou... Vamos ver aqui Se eu tinha mais alguém Da Espanha É o Daniel Ongo tá de empréstimo Então não é meu O Xabi Alonso Já tinha pegado O upgrade máximo O Puyol também O Zaycon Acho que ninguém Sobe mais Né? E aí nós tínhamos Aí a Inglaterra Que mesmo perdendo A partida Se fizesse um volume De gols Alguns poderiam Acabar subindo, né? Então no meu caso Nem na Inglaterra Eu tenho, galera O único cara Que eu tenho aqui É o Shear, né? O Alan Shear E o McManaman Eu acho que esses dois Aqui não vão subir Mais também Acho que eles já tinham Upado o máximo Que podia na carta É isso, galerinha Nosso vídeo vai ficando Por aqui Obrigado pelo apoio De vocês A gente sabe Que o Daniel Olmo também Vai ocupar de over O Palmer vai ocupar de over Então tem bastante Cartinhas aí Envolvendo essas partidas Que vão subir também Tamo junto Um abração do TNF Até o próximo vídeo E deixa nos comentários Você torceu realmente Para a Espanha Ou você tinha jogadores Mais legais Para torcer pela Inglaterra Fui, maninhos Um abração do TNF